Música 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 Toma Superfúria! Toma Superfúria! Toma Superfúria! A gente humilhou as crianças quentes, velho Cadê a Superfúria, moleque? Basta pra casa quieto! Não tô escutando nada! Para de gritar, moleque! Mais de férias, Trapinha! Olha o fleque, Mikael! Vocês são os fracos! Se eu sou o servinho, você é os fracos! Vida aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai! Música 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 Olá Brons Eds, aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi o dia 1 Da semana 4 Do nosso querido Cederoiro Que já começou em Miners vs Flalos Grandes Com o Jumbo Mostrando que treinou a semana toda Pra chegar no jogo com a mecânica em dia Pingo da rota inferior O caçador do Flamengo Logrança no bloco Conectou pra cima do céu Mas ele foi perto! E o cracudo, né? E o maluco, né? No dragão Estava dando bom pro Flamengo Até o Flash Mostrar a forma correta Que um ADC agressivo Deve jogar Mas eles viram perseguição Conseguiram fazer a puxada Pra cima dele Conseguiram o direito do bração Já vai embora agora o 2 3 por 3 1 pra cada lado Estão se estendendo por lá O Flamengo pra Bili 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 Mas o Coreia Não abaixou a cabeça E continuou lutando Pra mostrar seu potencial Mas o Flamengo conseguiu congelar O Flamengo ainda continua na pressão Vai tentar chegar nele Voltou, pulou De um lado pro outro Todo mundo se afastando Tem que ter liberador Lembra ali? Doru isolado É um crime No fim O Doron Após 4 semanas Conseguiu estrear no CBLOL E fez a partida Terminar assim O que é que a Maynes vai fazer? Eles vão pra cima Nossa Doru! Jogada mitológica No topo Segura o time inteiro Vai pra onde tu? Todos aportam a Maynes Garante a vitória Após o jogo Vimos que enquanto Ayumi Dava 8k de dano O Lee sim Estava lá Com seu piruzinho Agora em Genja vs Loud Começamos com o Celos Gastando seu Flash Pra garantir A cabeçada na sentença Tem Flash o Celos pra buscar também Ele gosta dessa agressividade Ele gosta Ele gosta Mas logo em seguida Ele ativou o script E aí ficou fácil Talvez não tenha tanto dano assim pra finalizar Mas isso lá funciona Pode cair Vai daí script Piro da puta No topo O Erasus apareceu mostrando Porque é conhecido pelo Lee sim Com esse belo Que depois Flash Falando em Renka Olha o Zecas Pra cima do robô Chegada do Erasus Ele gastou Flash Não conectou Os Monochamp aí Mais uma vez Extraindo 100% do caminhão No top O Zecas Chamou o bode E acabou sendo rapidamente punido Pelos seus crimes Veio o dive Jogou o troque pra cima Olha o ult Chegada do Erasus Não cabeceou Criminoso Você tá preso E apesar de tudo A partida Se mantinha disputada Muito por conta Das excelentes Ludes do Brance Ele teria metido muito mais Do entorno O Zecas Conseguiria o ult Não dá certo Isso funciona com algumas outras habilidades O Charme da Ari O Enquanto não tem essa tentativa de entrar Ah tá Passinho branco da flecha Agora vem a iniciação da Risa Aqui na roda superior Não consegue achar nada O Lauro vai devolvendo Ai meus olhos No bote Foi todo mundo Pra cima do robô Que aproveitou Pra fazer isso aí 2x1 aqui embaixo hein Garanta hein 2x1 em cima do robô Jogaram ele pra cima da torre E veio o Mega Naraí Será que vai dar certo? Por enquanto ele vai segurando Puxou o Efrote lá atrás Chegando o Ninja QW Terceiro jogador São 3 se deslocando Meu lixo Vem mais vezes aqui Pra você ver pra onde você vai parar No fim O robô Se fingiu de ruim Pra pegar todos desprevenidos Fazendo a partida Terminar assim A Rinsga vem recuando Foi pego na sentença Cresceu na hora O robô Encaixa o ult Em 4 jogadores E a Laude Garanta a vitória Já em Red vs Kaboom Começamos com a Crash Kennedy Indo lá no top Vê se o Parang Queria umas killzinhas Enquanto que lá em cima Olha o que a Red quer brotar Com a X1 hein Pra cima do Parang O Grave levou em aqui em cima Pelo amor de Deus né Que respeito essa p**** E enquanto o dive rolava No mid O Dudão Ia pra cima do Cork Sabendo do seu potencial de dano Buscar essa luta aqui E ta ai o refei Na jogada do Luz Mais um Já acabou Sacrificou o time todo Pra pegar o Parang A não ser o Parang Que parecia ter descoberto O segredo da imortalidade Vai tentar sair ainda Vai tentar finalizar Tem o Boal O Parang já ta morto Não tem o que ele possa fazer por ali Vai se estender Já que é o primeiro jogador Vai cair o segundo agora O Parang vai segurando Vira o Mega O que é isso? Ele vai solar o Boal Pela rota no meio Vão tentar achar o Grave E ta ai um pra cima dele Pra gente ter limitação Ele ta vantarizado na jogada Mata! 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 De novo! Mata! O cara não morreu No barão seguinte Enquanto o Aegis Cancela a painome Do próprio time O Grevitat Mantinha o time vivo Soltando a ponta do missil Acabou já ventando Garantia A eliminação O Titã foi embora O Dudes pelo lateral Vizendo a fazer o trabalho dele Gato otária Nesse 3 contra 2 Na perseguição O Aegis Ai Zambaera Sobrevive um monte Muito dano E ainda quer mais Vai voltar Nascida Moleco retardado Já o Dudes Queria muito testar Se conseguia assular o Savo Mas mal sabia Que estava todo mundo vendo Quase chegando eles vão pra cima O Dudes ta vendido Vai tentar achar o Dudes Agora ele pode ser eliminado O primeiro que vai embora justamente ele Tem uma menção agora E que acabou A equipe da Red Encontra o seu momento A Teamfight é essa Na perseguição Pra garantir a liberação E o Parang Vendo que só ele Tava a fim de ganhar Decidiu fazer Esse favor pra Red Era um dragão Ele ta fazendo Aí acabou Aí é só pra agradecer Valeu Pato No fim A Red partiu pra mais uma luta E a partida Terminou assim Vai fazer mais um barão Vai fazer mais um barão Equipe da Red Putinho na pressão Pra ainda finalizar Scrooge eliminado Acaba um ta todo esplitado Caiu um dois três quatro Sobre o somente de Guilhão Neclus exposto Uuuu E vai Matilha Pra vitória Após o jogo Deixaram o estagiário sozinho Cuidando do som E ele achou uma boa Brincade de bem ao vivo Foi um barão pra cada time É não Foi um barão pra cada time Já MPI vs Super Canarias Começamos a partida Sem saber que os times Tinham assinado um acordo Proibindo a todos De acertar as ultis Vai perto né Não te dá ser a finta E tá isso É um instaque da montanha Vamo ver como é que é no final FMB você ta tintado Já acharam o Carioca por ali O DMG ta chegando Querem essa luta Viraram pra cima do Andy Cargou a profundidade de utilizado FMB já ta dando base O Gucci vai ficar E a chaca A profundidade vai achar o Gucci Lá do outro lado do mapa Ai meu deus Ai 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 No bote O Envy tentava manter a fúria viva Com seus silas Dando mais dash Que um caçadinha Level 16 Envy vira vai pra cima Mas ele não esperava a chegada Do Carioca Ultimate é colocada de um lado O Envy já da blink do outro Carioca vai tentando achar O Envy ainda tem aquela ult Pra tentar sair O joinha Ai ai rapaziada Tão jogando bem hein Já o Redibert e o Gucci Deixaram claro Que a boa sinergia dos dois É o principal motivo Pra terem colocado O Ranger na reserva O Gucci chega junto Com o Cadbert A ultimate é colocada E o capítulo final Vai passando Isso aí é o outro meio O Envy na rota do meio O Gucci gira pra igreja Vinte no trigo do outro lado Tem que ter aquele sexto sentido Saber que tem coisa errada Tem que ter aquele sexto sentido Saber que tem coisa errada hein E o Dente ainda pra poder sair O Gucci virou pra cima dele Vai pra casa do caralho Seu gato já da puta Já o Demage tentava fazer A FURIA acreditar Que ele não sabia O que tava fazendo Pra no momento certo Extrair todo o potencial De suas âncoras Considerando as últimas Movimentações A gente Eu sou bobo No fim A Super Fraude Ainda tentava se defender Mas já não era capaz De impedir Que a Pay Fechasse a partida assim Só o FNB Vai tentar pegar o banco Adeu de cara Com o Aizer Enraizado Orca escuro moral O time está colocado O Envy ainda vai tentando cobrar O dano FNB Tá vivo Agora sim Eu tô no garantir essa eliminação Mas o time da FURIA Tá completamente sem vida O Dinkendo chega pelo banco Do outro lado É o Aizer quem garante o abate O Dinkendo ainda joga pra cima do Gucci E os jogadores da FURIA Vão cair em Damo a 1 O brinde novo tá lá O red verde é o brinde É rub quebrado É Nexus no chão O time da FURIA Foi obliterado Agora nos piques De NTV vs Liberty Começamos com o Takeshi Colocando seu emprego em risco É não O Cork tá num dia muito bom Ele não explica muito bom até agora Eu não sei se eu fico feliz ou Um ano Oculto Dentro de jogo Começamos com os dois top laners Brigando muito feio Pois ambos Não queriam ficar com a Kill Vai ir pra mão Da equipe da Liberty E justamente aquele primeiro dragão Que eu falei da 7 Vai ser atordoado O escuro tá lá Vai pro mundo invertido Vai naquela briga com o Kiari Tá faltou um alto ataque Você foi cholaço moleque Na luta seguinte Tudo dava certo Pra Liberty Até o Krastiel Sofrer um traumatismo ucraniano Vai vir a chegada Do time da NTC pro outro lado Mas olha pra baixo Do quarto do meio De todo mundo Colocando o lado da parede E a cara do micão Na disputa do barão Tivemos mais um lançamento Dos mesmos criadores de Joga pro alto Joga na pica E também de Lá na rota do meio Aproveitar pra levar rolo Vem aí agora Mais um rato Tá puto Tá 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 Na sequência Tivemos imagens fortes E raríssimas De um AVC Solando o Mordekaiser Dentro da própria Ult Mas vai ser pego nesse teleporte Vai chegando atrás Ali o Kiari Já deixou a parada Chega o Ruidan Lá no submundo No fim No fim O maxubase empolgou E ninguém foi capaz de impedir Que ele fizesse isso ai Pra poder garantir a vantagem, o Yamp recebeu-lhe o míssil e o auto-taque do Matso que é só de longe. Dá um pouquinho na mão dele, vem pra cima agora do Nosferos pra colocar dano. O Driftor tá lá, olha o Matso pra cima! O quadra, reventa, 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 que é o do Matso! E tá lá, é esse, e é vitória da Liberty! Esse foi mais um CBLOIRO DA ZOEIRA, falou para os Eds, até o próximo vídeo com muito mais jogos. Porém agora, fiquem com o Daniels, mandando essa mensagem que representa todos os torcedores da FURIA. Eu acho que a PEN ganha aí, minha torcida vai pra PEN. Eu torço pro Ranger, não pra FURIA. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você... Eu acho que a PEN ganha aí, minha torcida vai pra PEN.